Mais 11 horas e 40 minutos do dia 30 de junho de 2021, pela plataforma Zoom, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos para a nona reunião extraordinária da Comissão de Saúde, conforme edital publicado no dia 29 de junho de 2021. Quero agradecer a presença das excelentíssimas senhoras deputadas Tia Ju, deputada enfermeira Rejane e deputada Lucinha. Justificar a ausência do deputado doutor Deudalto, que está na CCJ, deputada Mônica Francisco, que está na CCJ e também do deputado Rubem Bontempo, que tem uma agenda nesse mesmo horário. No mesmo sentido, também justificar a ausência do deputado Jair Bittencourt. Trata-se de reunião para submeter a vossas excelências alguns temas importantes que gostaríamos de deliberar seguindo a ordem do dia. Um, discussão e votação de pareceres às proposições abaixo. Faço a presidência, deputada enfermeira Rejane, para nos termos do artigo 40 do regimento interno, apresentar os pareceres de minha autoria. Já está presente também o deputado Pedro Ricardo. Então, deputada enfermeira Rejane, passei a vossa excelência, presidente. Projeto 4552, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção da Saúde da Síndrome de Zolínger-Ellison, ou hipergastrinemia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Autor do deputado, autor do projeto, deputado Atranumes. A síndrome em questão é uma doença raga caracterizada pelo desenvolvimento de um tumor encontrado no pâncreas e ou do odeno, conhecido como gastronoma. Normalmente, o corpo libera apenas quantidades de gastrina, hormônio que estimula a produção de ácido pelo estômago após as refeições, o que ajuda na digestão dos alimentos. No entanto, existem muitos excessivos de gastrina e o ácido adicional provoca úlceras péticas. Nada. Tendo em vista ser uma doença genética, na qual a prevenção nem sempre é possível, e buscando aprimorar a proposição, apresento as seguintes emendas. Emenda modificativa número 1. Modifique-se a emenda do presente projeto. Dispõe sobre a criação do programa de identificação e tratamento da síndrome de Zolinger-Ellison ou hipergastrinemia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Emenda modificativa número 2. Modifique-se o artigo 1º do presente projeto, que pode ser a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado no Estado do Rio de Janeiro o programa de identificação e tratamento da síndrome de Zolinger-Ellison ou hipergastrinemia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Emenda modificativa número 3. Modifique-se o artigo 1º. E apoie ao programa de identificação do tratamento da síndrome de Zolinger-Ellison ou hipergastrinemia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E apoie ao programa de identificação e tratamento da síndrome de Zolinger-Ellison e o programa de identificação e tratamento da síndrome de Zolinger-Ellison ou hipergastrinemia deverá ter avaliações médicas periódicas da realização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação e tratamento. Este é o relatório. Já está conosco a nossa queridíssima deputada Lucinha. Primeiro, gostaria de saudar e parabenizar a deputada Marta Rocha, presidenta dessa comissão. Saudar os demais deputados e deputadas aqui presentes. Vamos encaminhar para a discussão do projeto. O nome é difícil da doença, mas a gente encaminha em discussão a relatoria apresentada pela deputada Marta Rocha, com as emendas apresentadas. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado o relatório da deputada Marta Rocha. Projeto de lei 4557 de 2018, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde a doença xantomatose cerebrotendinosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O projeto é do deputado Atila Nunes. A doença é uma doença genética rara, onde há deficiência da enzima 27-hidrosalase hepática responsável pela excreção lipídica. Assim, esses compostos em quantidades anormais passam a se acumular nos tendões, sistema nervoso central e cristalinos. Inicia-se na infância com acometimento ocular birateral, catarata, diarreia crônica, entre outras coisas. Evolui com comprometimento do sistema nervoso central, manifestando-se com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia, ataxia cerebral, paralisia hepática, distúrbios comportamentais, demência e polineuropatia. Tendo em vista ser uma doença genética, no qual a prevenção torna-se difícil e buscando aprimorar a proposição, apresenta as seguintes emendas. Emenda modificativa número 1 dispõe sobre a criação do Programa de Identificação e Tratamento da Doença Xantomatose Cerebrotendinosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Emenda modificativa número 2 fica criado no Estado do Rio de Janeiro o Programa de Identificação e Tratamento da Doença no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Emenda modificativa número 3, em apoio ao Programa de Identificação e Tratamento da Doença Xantomatose Cerebrotendinosa, deverão ser incrementadas as ações continuadamente desenvolvidas pelo Poder Executivo em prol do Programa de Identificação e Tratamento, e identificando-se a divulgação das diretrizes do Programa, para ampliar o seu alcance e sensibilizar a população, potencializando-se a conscientização contra a existência do Programa. Emenda modificativa número 4, através do Sistema Único de Saúde, deverá ter o Programa de Identificação e Tratamento, deverá ter avaliações médicas periódicas e realização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação e tratamento. Em discussão, PL 4557-2018, deputado Atila Nunes. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado com as emendas da relatora. Projeto de Lei nº 793, de 2019, que assegura o direito à continuidade do fornecimento de águas famílias com crianças com deficiência, pessoas com câncer ou portadores de doença que necessitem home care. O presente projeto é de autoria do deputado Rosenberg Reis, e visa que as famílias com crianças com deficiência, pessoas com câncer ou portadores de doença por tratamento médico, seja em home care, tenham assegurado a continuidade do fornecimento de água em seus residentes. A matéria é meritória, pois alguns pacientes com internação domiciliar têm a necessidade de uso constante de água para manutenção da saúde. Diante dos expostos, o parecer é favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação aprovada. E o último parecer, que é o parecer ao projeto de lei 950, trata-se de emendas de plenária ao projeto dos novos deputados Bebeto e Carlos Caiado. O presente projeto tem como objetivo alterar a lei 7226, de 2016, que altera a redação da lei 3451, de 2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de serem afixados nos gabinetes médicos e em painéis próprios, na recepção dos hospitais da rede estadual, os nomes horários de plantão, os nomes horários, dias de plantão e especialidade dos médicos lotados. Visando a melhoria do projeto, foram apresentadas cinco emendas de plenário. A emenda número 1 acrescenta o parágrafo 7 ao artigo 1º, que prevê penalidades previstas na lei 8.429, no ato de improbidade administrativa, pelo não preenchimento correto do painel. A emenda número 2 altera o parágrafo 3º do artigo 1º, alterando a expressão direção da unidade de saúde para a chefia imediata e direção da unidade de saúde. A emenda número 3 acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 1º, que consta o aviso para contato com a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no caso de falta verificada do servidor escalado. A emenda número 4 acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 1º, que prevê que a chefia imediata e o diretor da unidade de saúde são responsáveis pela veracidade das informações. E, por fim, a emenda número 5, que altera o tempo de aplicar as informações após o início do trabalho, de 60 para 120 minutos. Todas as emendas aperfeiçoam o presente projeto, zelando pela maior transparência e pela maior viabilidade na aplicação da matéria. Diante dos postos, o meu parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4 e 5, que são de autoria dos deputados Alexandre Freitas e Marcos Vinícius. Em discussão, o relatório é apresentado. Não havendo quem queira discutir... Deputada Rejane, só uma indagação. A única alteração que eu entendi que foi feita nesse projeto foi de aumentar de 60 para 120 minutos, não é isso? Não, tem mais, Lucinha. Deputada Rejane, tem mais. É aumentar de 60 para 120 minutos, colocar não só o diretor da unidade, mas o chefe imediato, tá? E estender para essas pessoas a responsabilidade por zelar pela veracidade. E também garantir a verdade do que é colocado. Em caso de falta do servidor, disponibilizar o telefone do Tribunal de Contas, se assim desejar o paciente de fazer contato. Eu entendi, deputada Marta Rocha, que foi feita algumas alterações, que até me preocupam, porque quando coloca o chefe de equipe, o chefe de equipe daquele dia, ele não vai estar no próximo plantão. Ele pode ser transferido, ele pode até sair da unidade. porque se ele for uma organização social, automaticamente ele pode não ficar nessa unidade. Então, seria melhor... Você tem que ir à pista, deputada, para a sua relação. Eu queria fazer as considerações, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer a consideração com vocês, que nós fazemos parte dessa mesma comissão. Eu acho que é meio temerário colocar o chefe da equipe responsável, porque já tem tantas atribuições, entendeu? Ele tem que estar ali dando conta a todo momento, que responsável tem que ser do diretor da unidade, porque ele recebe para fazer a gestão do hospital. Já o médico plantonista, ele está ali para tocar a vida da emergência, que é uma coisa de doido dentro do hospital de emergência. Então, eu gostaria de... Vou pedir vista, mas eu gostaria de ouvir vocês também sobre essa temática, deputada Marta Rocha, que é a minha região de Chiajô, porque nós temos que pensar naquele que está ali como chefe de equipe, que é o médico plantonista, como é que vai ficar responsável por isso? E tem que ser responsável pelo quem está presente ou não no setor de trabalho, no horário de trabalho, é o diretor da unidade. Entendeu? Queria ouvir aí os demais, que pudesse também acrescentar nessa discussão. Eu pedi a descrição. Então, Lucinha, eu acho assim, primeiro que a direção, ela é compartilhada, porque faz parte toda uma equipe de trabalho, não só o diretor, porque o diretor, ele pode estar lá no seu gabinete, no gabinete, e cada espaço do hospital, principalmente hospitais grandes, tem um responsável pelaquela equipe que está ali. Então, eu acho que a fixação dos cartazes, elas são dinâmicas, porque não pode estar o cartaz ali, é direto, ele precisa ser atualizado. Entendeu? Então, isso é quase que semanal, ou até mesmo, às vezes, diário, você ter um cartaz sendo afixado ali, porque aquele chefe de equipe está ali naquele dia. Entendeu? Então, tem um chefe de equipe no dia para ser responsável por toda a equipe, tem um chefe, às vezes é semanal, que ele está, depende da escala de trabalho. Então, eu acho que valoriza, sim. Valoriza, porque mesmo não estando o diretor-geral, está o chefe de equipe da equipe da clínica médica, por exemplo, se alguma coisa acontecer na clínica médica. Se você está sendo atendida no ambulatório e o chefe não está no chefe da clínica cirúrgica. Então, você tem que saber quem está ali, qual é o chefe da clínica cirúrgica que está ali naquele dia. Entendeu? Mas olha só, deputada Rejane, eu concordo contigo que o chefe da equipe do centro cirúrgico, o chefe da equipe dos plantonistas, o chefe da equipe da emergência, eles têm um papel principal, prioritário, de estarem ali. Eu estou colocando em relação à questão da direção da unidade que, por muitas vezes, você sabe disso, deputada Rejane, o chefe de equipe não tem autonomia, está certo? Para poder encaminhar os médicos que estão faltando no plantão. Ele não tem essa autonomia, ele fica com material humano, você sabe disso, deputado? Enquanto a gente entra no centro de emergência aí, que a gente vê, às vezes, o chefe de plantão desesperado porque não tem médico e automaticamente ele já relata isso ao diretor, se eximindo da responsabilidade de haver apenas três médicos de plantão na unidade de emergência, na área da sala amarela e da sala vermelha. E, às vezes, o médico cobre tanto a sala vermelha quanto a sala amarela. O médico, ele não pode se omitir quando está faltando esse representante. Ele tem que chegar e falar, ó, não tem profissional, não tem médico, nós vamos ter que fechar essa unidade, esse setor aqui hoje, se não tem pediatra, por que a população vai ficar lá esperando? Ele tem que, ele como chefe de equipe, ele tem autonomia de chegar e falar, não, nós vamos fechar aqui hoje porque não tem pediatra. Enfermeira Rejane, isso seria no mundo ideal. Não, não. Nesse mundo ideal, eu gostaria muito que acontecesse dessa forma. A minha preocupação volta a dizer, se nós temos hoje 22 mil 896 funcionários contratados de OS que recebem ordem do dono da empresa, porque ele está ali para prestar um serviço e ganhar dinheiro. A grande preocupação é essa, são 22 mil 896 funcionários que são de OS. Então, a OS que comanda a unidade do hospital. A partir do momento que você coloca o chefe de equipe numa função como essa, está certo? De apresentar os faltosos para a direção do hospital, me diz de que forma vai ser feita a fiscalização. Essa que é a preocupação, porque eu não vejo isso no dia a dia, porque eu vejo justamente o contrário. As unidades hospitalares justamente para isso, Lucinha. Porque enquanto isso está acontecendo, a população está sofrendo. Eu acho que a gente tem que dar respaldo. Não é fazer leis aqui para prejudicar o médico que está lá, o profissional que está lá. Mas a gente tem que dar respaldo para que ele possa fazer, justamente para que ele possa denunciar, para que ele possa falar e tomar as medidas necessárias. Porque enquanto a população está lá sentada, esperando, sem saber se o médico está ou não lá dentro, tudo fica em nuvens, tudo fica numa cortina de fumaça. A população está esperando... Rejane, você tem a mesma linha de pensamento que a minha, não é diferente. A minha preocupação é de que forma que isso possa acontecer de fato, para que a população possa ter conhecimento e o chefe de equipe ter autonomia, está certo? Para poder dar falta nesse funcionário. Ele está ali se enfiando para alguma coisa. Se ele não tiver a autonomia para fazer isso, Lucinha, então, para que receber como chefe? Quero me escrever. Estou falando da direção da unidade, Rejane, das OS, filho. O problema é as OS, são diferentes hospitais que são estatutários. Bota um representante de uma OS que o diretor da OS é o diretor indicado, o diretor hospital é indicado pela OS. Está certo? De que forma vai ter autonomia e chefe de equipe para repassar as informações e colocar no painel que os médicos não foram? Se isso acontecer, eu não vou sair de unidade nenhuma, eu vou ficar em todas as unidades. que eu vou acompanhar tudo em tempo real, se isso realmente acontece ou não. É porque eu quero que a lei possa ser exequível. Vou pedir só para a gente permitir a Tia Ju fazer uma observação. Não, não, é só para a gente permitir a Tia Ju e daqui a pouco a gente tem plenário. Tia Ju, você não quer fazer nada? Eu vou pedir vistas. Eu vou pedir vistas. Mas deixa a Tia Ju fazer uma observação que eu acho que o debate é importante. Tia Ju, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu estava ouvindo aqui atentamente. Eu compreendo o posicionamento da Lucinha, mas eu concordo com o pensamento da deputada enfermeira Regiano. A partir do momento que a gente coloca isso em lei, a gente dá respaldo, Lucinha, para este profissional poder agir. Porque estando ali no painel, ele vai estar informando a população. Então, assim, se ele não tiver esse respaldo em lei, é aí que ele não vai poder fazer mesmo, ele não vai conseguir fazer. porque ele não tem nada que garanta a ele a efetividade dessa atuação. Então, eu acho que a enfermeira Regiano tem razão, você também tem, porque no dia a dia, de fato, isso não é fácil de se fazer. Mas porque nós não temos uma lei que dê respaldo a esse profissional. Se a gente colocar isso em lei, dando esse respaldo, ele tem uma válvula de escape, ele tem algo para se amparar, ele tem algo para fazer efetivo a sua atuação. Era só essa a minha ponderação que eu queria fazer a deputada Marta, a Regiane e a deputada Lucinha. A deputada Lucinha pediu vista. Eu vou pedir conjunta. Está ótimo. Então, perfeito. Então, a senhora tem que conceder que a senhora é que está na presidência. Está bom. É verdade. Então, concedo vistas para a deputada Lucinha e para a deputada enfermeira Rejane. É, para tornar a presidência conforme a deliberação da deputada enfermeira Rejane, só faltam, nós decidimos sobre duas proposições. Uma é uma visita ao hospital Alberto Torres, que está sendo pedida pela tia Ju. E a outra é uma audiência pública para tratar da campanha nacional de prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Então, em discussão. Quer fazer alguma observação, deputada Tia Ju, sobre a sua solicitação? Não, deputada. Só que essa reivindicação chegou ao meu gabinete, tratando-se do espaço de saúde. Eu acho importantíssimo essa comissão acompanhar, para que a gente possa dar uma resposta à altura aos solicitantes, que foi a própria população que enviou. Chegou ao meu gabinete e eu me comprometi de encaminhar para essa comissão, para que a gente pudesse dar uma resposta à altura. A denúncia chega, mas a gente tem que averiguar. Com certeza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Então, nada mais sabendo tratar. Lucinha, você está dodói, amiga. Estou te achando abatida hoje. Eu estou com esse problema que eu só vou resolver mesmo com a cirurgia, entendeu? Como eu vou tomar a segunda dose no dia 22 de julho, aí depois eu vou fazer os exames para poder fazer a cirurgia lá para agosto, entendeu, Marta? Tem que esperar primeiro a segunda dose, o período que tem que ter, né, da validade dessa segunda dose para depois realmente fazer a cirurgia, porque tem dia que eu estou bem, mas tem dia que está mal para mim. É, você está batidinha. Deputada enfermeira Rejane, por favor. Deputada enfermeira Rejane, por favor. Presidenta, está fechado? Está escutando? Pode falar, pode falar, querido. Então, é sobre uma solicitação que eu fiz a respeito do Hospital Eduardo Rabia. Já foi aprovada, já foi aprovada, já podemos fazer a visita. Inclusive, na reunião, na apresentação do relatório quadrimestral, tanto a deputada Lucinha quanto eu indagamos sobre o Hospital Eduardo Rabia. e a informação que o secretário nos deu é que o hospital vai estar sendo preparado para a retomada imediata das suas atividades, inclusive, nessa ótica de um hospital de retaguarda. Então, as notícias que nós temos, ao contrário da outra situação na época do secretário Carlos Chaves, o secretário Kiep, ele tem o entendimento de estar em pleno funcionamento o hospital. A deputada Lucinha, inclusive, fez algumas observações porque conhece o hospital do seu tratamento que está na Zona Oeste, então, com certeza, ele vai estar em pleno funcionamento, mas nada impede que façamos uma visita. Podemos marcar isso até já para a primeira semana de agosto, eu vou verificar e passo para o WhatsApp, a gente agenda tanto a visita ao Eduardo Rabelo quanto ao Alberto Torres. Ok, ok. Então, nada mais havendo a tratar, quero registrar também a presença da assessoria do deputado Valdeck Carneiro e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todas as nossas companheiras dessa Comissão de Saúde que tem deputadas tão companheiras maravilhosas. Obrigada. Obrigada.